Bom dia! O vídeo de hoje vai pular. Tem um monte de passeios, lagos, vai pular. Hoje é dia 20 de janeiro, aniversário do senhor Luiz Carlos, que está fazendo 55 anos e nós vamos levar ele para passear em Faro. Um pouquinho, um trechinho de cada lugar, assim que a gente vai passar. Shopping e Faro. Em Algarve, em Portugal, meu nome é Ana e o Luiz é o Luiz. Dormindo naquele mafoar ali, ó. O aniversariante diz bom dia! Oi, bom dia! Ai, gente! É um bebê! Pouco cabelo, pouco cabelo, sem dente! Que a cara é com o sol. Dá um sol. E toca a vinheta e vamos para Faro. Toca a vinheta! No shopping de Faro. Veja se ele está adequado para shopping, para aniversário. Quantos anos a criança está fazendo? 52 e 5. 55! Olha o prejuízo de hoje! Olha o prejuízo! Saímos da Declatão e a criança ali vai estar fazendo uma foto. Acho que tem que ser de lado, porque... Meu dragão! Dia do aniversário do Nene e ele passeou. Mais uma foto? Nós estamos caminhando, saímos de lá do shopping e viemos caminhando. Agora tem ali na rotatória aqui, ó. Um caminhante e mais à frente uma família de ciclistas de estátua lá, ó. Chegamos no centro. Uma imagem. Chegamos aqui em um calçadão. Chegamos na parte onde tem Eu Amo Faro, acho que tem que ter fila. Aqui tem um monumento. Eu não sei onde fica o marco do quilômetro que vai da Nacional de Faro até Chaves. Batemos foto onde está escrito Faro, tem o coreto e nós vamos caminhar nos pontos turísticos. É, tem rua de loja também. Lá tem uma igreja antiga, só que tem escrita lá mais perto, mas de longe fica melhor para registro. É uma ermida do século 17, 18 e 19, autor desconhecido. Tem a Nacional 2 que leva daqui de Faro 738 quilômetros até Chaves, que é o marco 0, quilômetro 0. E aqui dizem que é o quilômetro 738, então a gente também está andando para registrar. Enquanto ímos, qual é o... 15, 18 e 20. É, século 15, Igreja Ortodoxa Patriarcal de Moscovo Vicariato de Portugal. Chegamos na rotatória, onde tem o marco da Estrada Nacional, que vai daqui até Chaves. Viemos Chaves. Viemos, já fomos, mas não... Nós fizemos o roteiro de Vila Nova de Serveira. Aqui, ó, a Nacional 2, o registro. Continuamos passeando. Aqui está o estádio São Luís. Ele bateu, tem uma foto para achar que é o Santo, é... Pertinho do estádio tem uma ermita, eu acho. Ele vai ler a data e o nome. Ah, meu Deus! É a Ermida de São Luís. E é do século 17, 18, 19, 20, tudo reconstrução. Encerrando o vídeo do aniversário, com o mocinho, o bolinho. Olha só o bolinho que eu fiz, ó. Tem até um formato de um coração ali de pêssego. Amor! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.